Na página 26, no auto-sobrevivência, são proibidas as atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outro. Sejam eles do elenco ou da produção do programa. Por conta de uma atitude tomada contra a fazendeira Jenny, a participante Raquel está fora do jogo. A cena que levou a direção do programa a tomar essa decisão será mostrada para o público no programa de hoje. Com isso, a eliminação desta quinta-feira está cancelada. Por favor, arrumem as malas da Raquel e coloquem no closet.